Eu falo de puxar, e eu tô com uma doença que eu vim com os 10, 40 de sete O mais lindo que eu já me gosto, que eu já te vejo Eu tô gostoso que eu já me gosto, é o pior Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo O moleque é gostoso Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo Olha o mais, o mais que nem é a noite É a senhora É a senhora